Qual é a sensação de vencer este prémio? Sem dúvida alguma que ter o meu projeto final de mestrado reconhecido a nível nacional é uma sensação bastante boa e estou muito feliz por isso, até porque assim ao ser divulgado pode chegar a mais pessoas e fazer com que estas também utilizem a ferramenta como base para os seus projetos. E pode explicar-nos qual é que é o objetivo do seu projeto e qual a relevância no contexto atual? Sim, basicamente o projeto pretende comprovar a evolução gráfica e tecnológica dos jornais online portugueses, através da análise de vários parâmetros relacionados com as suas funcionalidades e com o seu design gráfico. Ao longo de vários anos, desde 1998 a 2019, esta análise está presente num website onde tem dois artefactos de visualização de informação e aí consegui mostrar de forma fácil para qualquer tipo de utilizador estes dados recolhidos. E pensando no futuro, que tipo de apoio poderá o arquivo.pt significar? Quais são então os próximos passos? Sem dúvida alguma que vai ajudar na manutenção do website e ainda na atualização do mesmo, ou seja, por exemplo, adicionar mais algumas primeiras páginas dos jornais, como do jornal público ou também dos outros, vão ser essencialmente esses os próximos passos.